Bré Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo, eu tô há muito tempo querendo fazer esse vídeo pra vocês, vai ser um vídeo bem mais conversando com vocês e também com bastante barulho da rua porque tá tendo uma obra aqui, então é isso que temos pra hoje. Chegaram muitas pessoas novas nesses últimos três meses, principalmente, acho que por conta da quarentena teve um consumo muito maior de conteúdos, de vídeos na internet, de Instagram, no YouTube, enfim, é muito bacana as pessoas estarem chegando aqui no canal e conhecendo meu trabalho, é um trabalho que eu faço com um carinho enorme, quem tá aqui há muito tempo sabe disso, Mas acontece uma coisa muito interessante e não é diretamente proporcional ao número de inscritos do canal, a gente tem um crescimento muito alto, eu tô tendo em média mais ou menos umas 600 a 700 pessoas que chegam por mês aqui, que é um número bem expressivo perto do que eu tinha antigamente, mas ao mesmo tempo o número de visualizações dos vídeos e dos conteúdos que eu tenho trazido pra vocês mantém a mesma média de visualização. E isso que me fez vir conversar um pouquinho com vocês, porque eu preciso entender o que está acontecendo, eu não sei nem o quanto que esse vídeo vai ser eficaz, porque se poucas pessoas assistem eu não sei se ele vai chegar a muitas pessoas, então eu peço pra que vocês me tragam uma espécie de retorno, um feedback, pra eu entender exatamente o que tá acontecendo e a gente construir juntos uma comunidade aqui do Vratatá, de uma forma que seja legal pra todo mundo, que seja divertido, que seja agregador em termos de debates e em termos de ideias. E aí eu acho que vale a pena eu falar um pouquinho sobre o que eu trago aqui pra vocês e sobre as minhas propostas com esse canal. Em primeiro lugar eu queria dizer que eu não sou uma booktuber, pra quem não tá familiarizado com esses nomes que a gente dá aqui no YouTube, enfim, booktubers são os canais que são os canais literários, que são pessoas que falam essencialmente de livros e do universo de livros. Eu não tenho nada contra ser uma booktuber, mas eu não sou essa pessoa. Eu também não sou um canal de cinema que eu vou falar só sobre filmes aqui, mesmo porque eu acredito que eu não teria bagagem suficiente para falar só sobre cinema no sentido mais técnico. Embora eu esteja estudando bastante conteúdos relacionados a audiovisual, relacionados a área de cinema, eu ainda não me sinto pronta pra fazer um conteúdo voltado apenas pra isso. O canal, ele traz uma variedade de linguagens pra vocês, então eu trago algumas resenhas de livros, eu trago algumas resenhas de filmes, eu trago listas pra vocês. Com menos frequência agora eu tenho trazido notícias da área de arte e cultura, mas é uma coisa que eu quero retomar, mas é que com esse lance da quarentena, tudo ficou bastante instável em termos de notícias culturais. E até mesmo no que eu tenho sentido em relação a tudo isso, eu tenho tido um pouco mais de dificuldade de produzir esse conteúdo de notícias, de coisas que aconteceram no mês, na semana, enfim. A gente também tem um quadro aqui no canal, que é um quadro que tem mais esporadicamente, porque ele dá realmente muito trabalho, que é o quadro de 50 fatos sobre grandes artistas. Inclusive vai sair um vídeo entre amanhã e depois de amanhã de 50 fatos sobre um poeta maravilhoso chamado Bertold Brecht. E tem os meus conteúdos poéticos, que eu acho que todo mundo que me conhece na internet, eu não sou muito conhecida, tá? Mas as pessoas que me conhecem, me conhecem muito pelos meus vídeos, que são vídeos poéticos. E não são simplesmente vídeos em que eu trago declamações, eu penso numa mise en scène, em toda uma encenação, pra trazer esse universo da poesia pra vocês, pra que também vocês possam apreciar a poesia de uma outra maneira, perceber que a poesia, ela está muito para além daquela coisa declamada, rimada, e que muitas vezes a gente traz aquele ranço da escola, né, de odiar a poesia, enfim. Então eu tenho aqui uma imensa gama de possibilidades, de quadros que eu trago pra vocês. E que eu estou feliz com essa gama toda de possibilidades, porque o meu objetivo com esse canal é disseminar de fato a arte, a cultura, e fazer isso de uma maneira divertida, de uma maneira agradável, ao mesmo tempo crítica, né? Eu jamais vou me abster do meu pensamento político, do meu pensamento crítico aqui, então eu deixo bem clara quais são as bandeiras que eu defendo, sem medo nenhum de ser feliz. Então eu considero bastante importante deixar claro o que é esse canal, pra quem chegou há pouco tempo, pra quem está conhecendo o meu conteúdo agora, porque aqui eu não vou falar só de livros, ou só de filmes, ou só vai ter vídeos de poesia. É um compilado de todas essas coisas que eu gosto, e que eu gostaria de compartilhar com vocês por inúmeros motivos, sejam eles porque eu simplesmente gosto, por uma questão estética, por uma questão de gosto pessoal, ou seja pelo motivo de que está extremamente no hype, e todo mundo está falando sobre aquilo, e tem a ver com o meu canal, então eu quero trazer e trocar com vocês. Tendo em vista tudo isso que eu falei, eu gostaria muito de saber se isso é claro pra quem me assiste, pra quem está aqui, se isso é agradável pra quem está aqui. É óbvio que eu não vou mudar o meu conteúdo por conta de opiniões, apenas. Mas eu gostaria de entender por que que vocês chegaram até aqui. Porque eu tenho muitos vídeos aqui no canal, por exemplo, sobre Clarice Lispector, porque é uma escritora que eu admiro muito, eu tive um projeto de Clarice o ano passado, de ler todos os livros, os romances dela em ordem cronológica, e além disso, eu também estou escrevendo um texto, uma peça de teatro de Clarice, estou ensaiando, então eu estou bastante imersa nesse universo de Clarice Lispector, e por conta disso, muita gente chega aqui no canal achando que aqui a gente fala só de Clarice Lispector. E também não é isso, a gente ainda vai ter muito Clarice Lispector aqui, obviamente, mas o foco do canal não é esse. Eu queria muito falar isso pra vocês, há muito tempo já, principalmente pras pessoas que estão chegando, pras pessoas novas, porque realmente, pra mim, sempre fica uma puguinha assim atrás da orelha, que é como se as pessoas não compreendessem sobre o que que eu estou falando, aonde eu quero chegar com tudo isso. Simplesmente, esse aqui é um canal de arte e de cultura, e eu me expresso de diversas maneiras. Então, fiquem super à vontade pra comentar aí embaixo o que que vocês gostam, o que que vocês não gostam, o que que vocês sentem falta, e por que que esses vídeos, nos últimos tempos, não têm chegado até vocês, se tem alguma coisa que tem que melhorar, que tá falho, enfim, seria muito importante eu entender o que que está acontecendo pra melhorar, gente, porque esse canal é o meu lugar mais sagrado atualmente, sabe? Eu me dedico muito a esse trabalho, eu dedico muitas horas da minha semana a esse trabalho, praticamente tudo que eu faço na vida é por conta desse canal, então, pra mim, é absolutamente importante que isso chegue pra vocês da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Exatamente por esse lugar aqui ser tão precioso, pra mim, tão sagrado, eu preciso muito do apoio de vocês, sabe? Eu lancei uma campanha de financiamento recorrente do canal, que é uma forma de vocês contribuírem com uma quantia bem pequena pra produção desse conteúdo. Você pode contribuir a partir de um real lá na plataforma do Apoia-se. Eu perdi alguns apoiadores esse mês, fiquei bem triste, mas também fiquei confusa, sabe? Se eu perdi os apoios por conta de que as pessoas estão sem grana mesmo, ou porque o conteúdo está ruim, sabe? E quando eu peço esse apoio, pra mim também não é um lugar confortável, sabe? De pedir apoio financeiro pra vocês. Eu gostaria muito que esse projeto todo, ele ganhasse uma autonomia muito grande, que eu não precisasse da colaboração das pessoas que são a minha audiência, de vocês que me assistem, mas infelizmente, por hora, eu não consigo ter uma autonomia pra manter esse espaço. É muito trabalho envolvido, é muito livro que eu tenho que ler, é muita coisa que eu tenho que assistir, é muito tempo dedicado à criação de cenas, à criação de cenários, pra vocês poderem acompanhar aqueles curtas poéticos que... Eu fico imensamente feliz que vocês falam que é maravilhoso, e é maravilhoso, e pode ser melhor se eu tiver mais estrutura pra realizar esse trabalho, né? Então, se vocês forem ver os vídeos meus antigos, de três anos atrás, vocês vão ver o salto de qualidade de estrutura mesmo, sabe? De ter um bom microfone, de ter um equipamento de filmagem melhor, de ter lentes pra poder filmar. Então, é um trabalho, gente, imenso. Queria muito também que vocês tivessem a noção de que quando eu peço essa ajuda, não é simplesmente pra bancar essa estrutura, mas pra vocês terem a consciência, que talvez vocês não saibam disso, que todo esse conteúdo que vocês acessam na internet durante a semana inteira de vocês, esses conteúdos chegam até vocês totalmente gratuitos, sabe? Porque as pessoas, elas se disponibilizaram a tirar uma parte do dia pra se dedicar a produzir esses conteúdos todos. É uma maneira de retribuir, de agradecer, e é claro que nem sempre a gente tem condições de retribuir financeiramente, né? Porque a situação tá difícil pra todo mundo mesmo. Eu sei disso, e a gente não tá vivendo uma fase especificamente simples, vamos dizer, né? Por conta da pandemia, então ainda é mais complicado. E se você não puder ajudar financeiramente, você pode realmente ajudar de outras formas, que é comentando os vídeos, compartilhando, curtindo, indicando, recomendando o canal, sabe? Tudo isso, gente, faz uma enorme diferença. Faz uma enorme diferença vocês ativarem o sininho pra receber a notificação de quando um vídeo vai pro ar, faz uma enorme diferença quando vocês compartilham, quando vocês comentam, quando vocês curtem, porque isso mostra pra plataforma do YouTube que o conteúdo está interessante e assim pode chegar a outras pessoas. E eu sei também que tem muita gente que assiste os conteúdos do canal e que também não é inscrito no canal. Eu não tenho o hábito de pedir pra vocês se inscreverem porque eu acho isso muito chato, seguir esses protocolos, sabe? Curte o vídeo, comenta, compartilha. Eu tenho um pouco de bote desses protocolos e talvez isso me prejudique de alguma maneira, né? Mas, sempre que possível, sempre que vocês lembrarem, façam tudo isso, que isso também me ajuda, já que a ajuda financeira nem sempre é possível. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava, ficou talvez um pouco mais emotivo do que eu esperava, assim, no sentido de que eu tô abrindo mesmo o meu coração. Deixem suas sugestões, pode abrir o coração de vocês comigo que eu tô, assim, super à disposição pra ouvir tudo o que vocês têm pra me dizer e apoiem o canal financeiramente ou das outras maneiras que eu falei que isso vai me ajudar pra caramba. E sejam todos muito bem-vindos, todos que chegaram nesses últimos meses. Eu sou muito grata a todos vocês e eu também sou muito grata a todos os apoiadores do canal lá na plataforma do Apoia-se. Vocês têm me ajudado a pagar umas contas, contas de luz, gente, contas de internet. É muito complicado a vida do artista aqui no Brasil. E, além do mais, eu sou artista e criadora de conteúdo de artes na internet. É muito, muito, muito nichado, gente. Então, me ajudem a compartilhar todas essas coisas lindas que eu produzo pra vocês, tá bom? Um beijo imenso, até a próxima e tchau!